Olá pessoal, estamos de volta. Hoje vamos falar de quantos planetas orbitam em nosso Sistema Solar. Aqui estão os oito planetas do Sistema Solar em ordem de distância do Sol. Primeiro Mercúrio, diâmetro, 4.879 quilômetros, período orbital, 88 dias. Segundo Vênus, diâmetro, 12.104 quilômetros, período orbital, 225 dias. Terceiro Terra, nosso lar, diâmetro, 12.742 quilômetros, período orbital, 365,25 dias. Quarto Martúrio, diâmetro, 6.794 quilômetros, período orbital, 687 dias. Quinto Júpiter, diâmetro, 142.984 quilômetros, período orbital, 11,86 anos. Sexto Saturno, diâmetro, 116.460 quilômetros, período orbital, 29,5 anos. Sétimo Urano, diâmetro, 51.118 quilômetros, período orbital, 84,01 anos. Oitavo Netuno, diâmetro, 49.528 quilômetros, período orbital, 164,8 anos. Além desses planetas, o Sistema Solar inclui também outros corpos celestes, dentre eles, planetas anões como Plutão, Eiris, etc. Luas naturais, asteroides, cometas e meteoroides. Esses corpos celestes formam o nosso fascinante Sistema Solar. Obrigado! Deixa nos comentários qual assunto gostaria saber mais.